Bem-vindo ao canal Recanto PJ Justo Dornelas Pessoal, essa área aqui eu tinha preparado ela em 2021 final de 2021 para 2022 para plantar o capinhaçu e dei conta de plantar só ali no fundo e aqui na lateral aí preparei essa terra deixei ela preparadinha o mato nascer agora eu vou fazer uma aplicação com veneno aqui para poder matar o mato e logo eu vou plantar umas mudas de capinhaçu aqui também tem uma área boa esse pedacinho daqui eu quero plantar uns uns pés de feijão guandu para misturar junto com a silagem do capinhaçu agora em janeiro vou estar de férias no finalzinho de janeiro aí já vou plantar no final de janeiro essa área aqui vamos ver o que vai dar aqui é outro tipo de capim um capim elefante que eu ganhei do do sogro da minha filha falhou ali no fundo ali mas nasceu até bem aqui era tudo cana também mas os macacos comeu aí o capim como é que está grande é alto aí logo logo preenchei essa área aqui até mais se inscreva aí no canal Recanto PJ Gilson Dornelas deixa o seu joinha para nós e muito obrigado olha aí como é que está as mudas aqui eu vou plantar igual um vídeo que tem no canal lá do Urucuia meu sogro plantou plantar em cova e a arte para cima vamos ver o que vai dar e a caninha vai aí desenvolvendo esse dia eu bati uma roçadeira nela rocei com roçadeira e apliquei um veneno também para a cana o mato é terrível ficou até limpinho em vista do que estava roçadeira e